Com o objetivo de amparar as famílias em situação de vulnerabilidade social, a Prefeitura de Camaçaria, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, criou o programa de renda cidadã, o Bolsa Social. A secretária da pasta, Andréia Montenegro, explica mais sobre a iniciativa. A gente buscou criar um projeto de complementação de renda com recursos exclusivamente municipal. Então, o público-alvo são as pessoas em vulnerabilidade e que detenham uma determinada renda per capita por família. Um quarto ou um sexto da renda familiar. E nós fazemos, via os CRAs, o cadastramento dessas pessoas e faz uma análise técnica e são beneficiadas essas pessoas que estão dentro dos requisitos. Ainda segundo a secretária, o programa busca incentivar que os inscritos frequentem os cursos de capacitação promovidos pela secretaria e que seus dependentes frequentem a escola. É de melhorar a situação das pessoas em vulnerabilidade para que elas possam sair desse contexto social. Então, temos também como requisito a questão de quem possui dependente estar em escola, frequentando a escola. Temos também a questão da cartão de vacina, de que os filhos estejam todos vacinados. E também de cursos de capacitação, a pessoa está frequentando para que possa um dia sair e dar espaço para novas pessoas. Toda a secretaria tem desempenhado um esforço muito grande no sentido de promover vários cursos de capacitação. O diferencial do programa é a forma de pagamento do benefício. É importante também acrescentar que esse valor, R$ 100 ou R$ 150 é depositado via um cartão, onde esses beneficiários podem utilizar a rede credenciada do comércio local. Então, a gente também, com o programa Bolsa Social, fortalece os empresários e comerciantes da cidade de Camaçari. Para ter direito ao Bolsa Social Camaçari, é preciso que o cidadão seja residente e domiciliado na cidade há pelo menos três anos comprovados e seja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais, além de seguir os critérios socioeconômicos.